E aí rapaziada, hoje chegou umas pecinhas novas aqui pra gente, vou fazer um vídeo pra vocês, peças do Dantas, o que o Dantas tá fabricando, o que o Dantas fabrica, friso e ele mudou, tecnologia nova agora mano, é agora o bagulho tá top e várias outras pecinhas que eu vou mostrar tudo pra você, você que tem um quadrado, um Gol GTI, GTS, um quadrado, CL, GL, SL e PBL, tem que ficar nesse vídeo aqui pra você ver o que contém nessa caixa e eu vou te mostrar outras coisinhas mais que você vai enlouquecer, principalmente se você estiver montando um GTI, você não pode perder esse vídeo, beleza? GTI e um GTS, tem muita coisa aqui. Vamos fechar a porta aqui pra ver se diminuiu o barulho, que é aqui mano, é bem na esquina fio, barulho mesmo, barulho mesmo. Então bora, bora, vamos apresentar e depois eu coloco o contato dele aqui pra vocês. Meu nome é Dario Pereira e você tá no canal do O Entusiasta mano, aqui a gente mostra o carinho, o amor e tô reformando um Gol GTI na minha garagem. Eu, isso mesmo, eu, leigo com muito entusiasmo, força e coragem. Então já senta o dedo aí no like, compartilha, mostra pros seus amigos as peças que tem aí, o seu amigo lasanheiro, compartilha, comenta, adorei, não gostei, tá bom, que lindo, maravilhoso, Dario você é muito bonito, pode comentar também isso. Turma, like, comenta, compartilha, se inscreve e bora pra mais uma aventura gigante. Play! Baby, you give me ice and pie. Olha aqui, ele tá mandando com frisinho já aqui, já vem parafusado, agora isso daqui é solda com ultrassom, não é mais cola, é solda por ultrassom, olha só, acabou a bateria da câmera. Olha, vamos testar, olha só, vamos testar, eu já gostei aqui da porosidade, ficou bom, hein? Encaixa legal, encaixa aqui também bem bacana. Esse carro aqui tá dovendo com frisinho. Esse carro aqui tá com os furos tudo errado, mano. Ó, dá pra ver, tá vendo quantos furos os caras fizeram? Esse carro aqui eu vou apanhar um pouquinho com o negócio de furo. O encaixe tá bacana O encaixe tá bacana Vamos ver o traseiro Então nós temos um jogo de friso Que isso tudo depois Eu vou testar pra vocês Esse maior também Já vem com frisinho Cara, olha aqui ó Já vem com frisinho Muito bacana Vamos ver o que que tem mais aqui Olha aqui tem um traseiro Vou tirar aqui, calma aí Sabe porque que o Dantas mandou esse kit pra mim? Porque eu sou diferente dos demais Canais que você vê por aí Tá? Porque quando eu comprei Eu mostrei defeito Quando eu comprei pra vocês O kit do Dantas Eu gravei, mostrei Indo lá buscar Tudo mais certinho Tudo bonitinho Quando eu fui colocar no carro Que era o Carlão Que era pra esse carro aqui Apareceu alguns defeitos na peça Mostrei Mostrei pra vocês Não tapei nada Mostrei pro Dantas O Dantas falou Vou resolver E ele veio de lá pra cá Resolvendo Ele já resolveu logo de cara O que eu apontei E depois a galera começou a comprar dele E aí ele já agora resolveu outras coisas Que eu vou mostrar pra você Tá? Em constante evolução Esse kit aqui E agora Eu vou falar pra você Que ele tá chegando Bem perto da perfeição O material Não tem o que falar Continua sempre o mesmo Ótimo Fiz o bom Reforçado E agora Com Sonda É Não é mais colado É ultrassom Agora Não sai Mas nem ferrando Isso daqui Cara Ó Você quebra a peça Mas não tira mais Olha isso aqui Ó Kitzinho Ah Ele fez o sisteminha agora Descoamento da água Ó Ficou muito top Hum Olha isso daí galera E esse frisinho dele Que ele fez aqui Cara Embaçado Muito embaçado Embaçado Nossa Caralho Bem embaçado mesmo Aqui ó Vamos comparar com o original Ó Que legal Cara Ficou Eu achei que Meu Tá no caminho Muito bom O kit Tá bem perfeito Só que esse lado aqui Esse carro já usava Kit paralelo Né Essa lateral Desse carro Foi trocado Vamos testar em outro Em outro O outro lado Ali Vou testar aqui Ah Então ele tá obedecendo A furação original Porque esse lado Desse carro Essa lateral Não foi trocada Ah Aí ó Aí rapaziada Ó Daqueles arros Just Esses kits Sempre Você tem que dar Um ajuste Né Não tem como Alongar um pouco O furo Outra coisa Desse tipo Mas gostei muito Agora tá vendo Que tem um frizinho Esse do frizz aqui É legal Porque só esse frizz Quem vende É o Darek Não tá igual Ainda Tá galera Mas eu acho Que aqui É questão De uma pintura Você pintar Isso aqui Fazer uma pintura Melhor Fica igual O do Darek Ó Mas Tem uma coisa Que eu curti muito Gostei muito Ele é bem mais rígido Aí não fica Dando daqui Tá vendo Saindo Aqui tá preso Aqui não Esse daqui Eu vou tirar Dessa porta Eu vou tirar E vou tentar arrumar Da outra porta Também tá do mesmo Mesmo jeito Vou tirar E vou arrumar Ainda mais que o vidro Agora não tá arrecendo Mas o do Dantas Não dá isso Que é o seguinte O compromisso É com vocês Compromisso É com vocês Se tem defeito Vou apontar E vou mostrar Pra vocês E o que tem que ser feito Pra corrigir Eu tenho um kit De frizz Original Top Que é do NACAR E eu posso E eu posso fazer Esse comparativo Pra vocês Depois Tá Vou até verificar Ele tá ali Quietinha No mesmo lugar Ainda Eu posso Pegar E fazer Esse comparativo Pra vocês Fazer um vídeo Comparando eles Mas Vocês tem que comentar Pra caramba Porque eu tô ajudando Vocês Vou atrás As melhores peças Melhores fornecedores Tudo Ó Quebra a cabeça E tem gente Que não tá deixando Um like aí Pra me ajudar Não deixa aquele comentário Me ajuda né Um like E um comentário Que aí galera O YouTube entende Que o meu conteúdo Está te ajudando Que o meu conteúdo Que o meu conteúdo É bacana E recomenda Esses daqui São os spoilers Eu vou Abrir aqui Pra mostrar pra vocês Daqui a pouco Vamos colocar pra cá Que tem mais coisa aqui Ó Aquela grade Do ar condicionado Que vai ali em cima Vai aqui A churrasqueira Olha ela aqui Ó Que da hora Essa daqui Eu não tenho não Já vai pro na cara Nossa E é rígido hein Plástico bom hein Tem mais outra coisa Aqui também Olha aqui O que vem mais também As borrachinhas Aquele acabamento Que vai aqui No para-choque Eu vou fazer um vídeo Colocando essas borrachinhas Pra vocês verem Vem as quatro Traseiro e dianteiro Porque o para-choque aqui Tá meio caído E aí eu vou levar Pro Pra Cperes Me orçar Pra pintar Esse paralama novamente Esse e o outro lá Que eu não rebati Então vou aproveitar Pra rebater o outro Vou pintar E eu já vou Colocar aqui Pra vocês verem também Beleza? Ó Também instalo A churrasqueira Pra vocês verem Calma aí Calma aí Calma aí Aí galera Churrasqueira Os negócios do para-choque Frizo Mano Dantas arrebentou Agora hein Ele tá fazendo Um monte de coisa Você quer saber mais? Fica aqui Sabe aqueles arrebites Que vão aqui Ó Aqui Que a galera cobra Uma nota O Dantas tem Olha aí Ele faz Eu vi cara Vendendo esses seis arrebites Por trezentos reais Pô Você tá de brincadeira Isso aqui Trezentos conto O Dantas tem E eu vou fazer um vídeo Já até encaixei a capinha aqui Eu vou fazer o vídeo Colocando pra vocês Todas as peças Do Dantas Nesse carro aqui Tem mais uma outra coisa Também Vou mostrar Esse batente aqui Ó Que vai aqui no capô Ó Que da hora O Dantas tem Novo Ele tem Novinho Novinho Então Olha quantas Dicas eu tô dando Pra vocês Pra vocês não caírem Nesses oportunistas aí Ele tem o frio Do GTI Do GTS Ele tem as borrachinhas Do para-choque Ele tem o tampão Traseiro Do Gol GTI É claro que é réplica Mas aí você encapa Com o carpete Acabou Acabou Porque você só encontra réplica E não vai cair Nesses Absurdos Que a galera tá pedindo Ele tem Ele tem Usar rebite Pra coluna Dos GTI E do GTS Freezer ele tem Ele tem O batente Que eu mostrei Pra vocês Tem a churrasqueira A grade da churrasqueira É melhor isso aqui Pô mano Caraca Tem muita coisa Cara E esse daqui Com o logo Vox Não tô entendendo Nada Mas ele tem Se tem o logo Vox É original Então galera Finalizando o vídeo Aqui Meu Eu curti Tá Muito Agora o trampo Do Dantas Mesmo porque Vem com esse Freezinho aqui Cara Ó Que é Parafusado Mano Tá vendo Eu queria tirar um Aqui Mas eu não tenho Essa chave Tão pequenininha Pra desparafusar Mas ó Bem legal Aí se você quiser Se sentir incomodado E for um cara chato Que nem eu Você pode tirar E fazer a pintura Né Que nem eu fiz A do meu aqui Ó Na verdade Ele já veio assim Do meu né Esse é alumínio O Dantas fala Que esse é alumínio Só que o do Dantas Já vem fechadinho Tá Vem certinho Corte Já com ângulo Tudo bonitinho Dá pra você desmontar Mandar pintar Vai dar uma pintura Da hora Deixar ele brilhando O do Derek Que é o que eu uso Não tem como Assim Você que tem que cortar Você que tem que fechar Ó Eu que fiz o fechamento Aqui Tá vendo Eu que fechei Peguei um epóxi Peguei um epóxi Aquela Dura epóxi Dura epóxi Fiz um negocinho Ah Secou Peguei a tinta E pintei Tive que mandar Fazer a tinta Porque ele não manda Nem A especificação Da cor Sabe Você tem essa Dor de cabeça Porém Pelo outro lado Você consegue Colocar no para-choque Eu não sei Se o do Dantas Você consegue Colocar no para-choque Porque ele parece Que é bem robusto Ele fica muito bem alinhado Tá Muito bem alinhado Ah Vai ter que fazer Alguma adaptação Da entusiasta Ah Com certeza Esse negócio de furo É muito complicado Né mano Desse lado aqui Bateu Ó Ó o acabamento Aí você vai chamar Aqui no parafuso Né A peça Vai chamar a peça No parafuso Aí ó O acabamento Achei que ficou Legal Ficou supimpa Tá Ele tá evoluindo muito Evoluindo demais Eu acho que Uma das partes Que ele pode Que é mais complicado Para ele melhorar É a furação Né mano A furação Deve ser treta Pra você bater A furação Mas aí galera Ó Faz um furinho E coloca Aqui desse lado Aqui ó Já não tem Meu gol já não tem Um furação Esse bateu Esse daqui Já não bateu Deixa eu ver Entre os dois Dele ali Vamos ver É Tá vendo Mas por que Que não bateu Calma aí Antes que vocês Fiquem nervosos Essa lateral Desse carro Foi trocada Tá Essa lateral Foi trocada Então E quando Provavelmente O cara colocou O friso paralelo A do outro lado Não foi trocada Aí você pode ver Que ela deve ter Três furos Quer ver Olha lá Dito e feito Tem três furos Tá vendo Ó A paralela A paralela Essa daqui E a original Você vai ver Que do outro lado Só vai ter essa Fica vendo Ó lá E tá fora De ângulo Então por isso Que não bateu Aqui o biquinho Do meu Tem um Dois Três Quatro Furos Para a lama Terrível Fazer o que Terrível Aqui ó Nossa senhora Esse daqui Tá terrível Mas vamos pegar Uma peça original Aqui ó Essa é uma peça Original Que estava Nesse carro Que estava No Nacar Ó Aqui ó Negocinho de água Tá vendo Vai escapar a água Ó Ó E você vê Que o original Nenhum original Mano Ele obedece Uma furação Correta Porque ó Você pode falar Ah calma Deixa eu tentar Pular isso aqui Você pode falar Ah é só encostar O tabletinho Aqui Num vinco Não Esse tá encostado Esse já não Esse tá torto Também se você ver Esse também Tá mais afastado Esse ainda Tá mais afastado Ainda Tá vendo Como é que é Então mano Não tem Um padrão Um padrão Mesmo Sei lá Meio complicado Né Mas ó A peça Tá Muito de acordo Cara Tá Curti muito Ele também Tem a churrasqueira Tá Que vai aqui Ó E eu vou te falar Um baita material Deixa eu ver É Acho que a dele é melhor Vai assim né Vou colocar a minha churrasqueira errada aqui Foi isso mesmo Agora eu não sei qual é o lado correto da churrasqueira É assim Eu acho que é assim mano Ou assim do jeito que tá a minha Agora me cafundiu viu Mas tem aqui ó Antes ele tem também E tem aqueles para-choquinhos Um negocinho do para-choque E tem uns arrebites aqui de porta que eu já mostrei pra vocês É isso aí Se vocês quiserem ver uma comparação desse daqui Do friso paralelo Que o Dantos tá fazendo com os originais Eu faço um vídeo só disso Mas vocês tem que me ajudar Comenta aí Independente disso Eu vou fazer um vídeo Instalando essas borrachinhas Num para-choque E também colocando Os arrebites aqui Beleza? E eu tenho que colocar os batentes Que eu não coloquei aqui ó Do capô Ainda mais quando eu tô acelerando Eu vejo o capô assim Me dá um medo do caramba dele abrir Medo Galera Tô com esse kit aqui Do Dantos Como vocês viram aí Eu vou vender ele Tá? Eu já tenho um pro meu carro O Dantos me enviou pra mim ver como é que está Eu sou uma pessoa realista Então mostrei pra vocês Os pontos positivos e negativos O ponto negativo que ele é Um paralelo Por mais que o Dantos faça Chegue na perfeição Vai ser um paralelo Tá? No meu modo de ver Não desbonifica nada Tem paralelo que é melhor do que o original E de todos os paralelos que tem Ele é o melhor Tá? Plástico bom Rígido Ele é o melhor E agora ele tá vindo com esse negocinho de frisinha aqui de alumínio Pô Bem melhor O meu fica todo sambado Eu tive que desmontar ele Vocês vai ver aí Eu vou soltar um vídeo Que eu tava mexendo nesse carro E aí vocês vão ver Eu tive que tirar ele fora Dos dois lados Porque ele tava sambando Saindo Ó Ele fica Saindo pra fora Meu é Meio Meio treta Então quem tiver interesse Vai lá no Instagram Me chama Que eu vou mandar o kit pra vocês Eu vou tá vendendo Vamos ver aí É... Eu vou dar esses brindes Pra quem comprar comigo Eu vou mandar O kit do para-choque Originalzinho com o logo Vox E vou mandar a churrasqueira Tá? Então eu vou pegar esse kit que eu tenho Completão Eu vou vender pelo preço dos frisos Dessa maneira Quem tiver querendo comprar com o Dantas Compra comigo Eu só tenho esse, tá? Então quem me chamar primeiro Compra E vai me ajudar Com a restauração desses carros Porque é difícil Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Vou deixar meu Instagram aqui E aí você corre lá Me chama Também tá rolando nossa ação De vinte centavinhos Que é uma FT450 Wideband Kit turbo Defletor Kit de polia Da Unique Mais alavanca de câmbio Por vinte centavinhos Beleza? Tudo isso daí Por vinte centavos Ou oito conto no Pix Beleza? Turbo like Comenta Compartilha Se inscreve E bora Pra outros conteúdos gigantes Play! Tchau! 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 Tchau!